Oi, gente, eu venho com mais um vídeo de dicas para o YouTube, tá? Eu acabei de abrir meu e-mail agora e vi isso daqui que mandaram pra mim, olha, o YouTube mandou pra mim. Tá vendo? YouTube Criatoros. Não sei falar inglês, não. Cinco dicas importantes sobre o YouTube. E eu vim ver o que era, gente. Algumas coisas eu já sabia, outras não, e eu vou estudar isso aqui a finco, tá? Aqui eu busquei um boletim informativo trimestral para criadores de conteúdo do YouTube. De novembro, tá vendo? Olha, então, dezembro, de fevereiro vai ter outro. Achei muito interessante, eu nunca tinha recebido algo assim. E eu tinha até conversando com as amigas já sobre essa primeira dica aqui, que é muito interessante. São cinco dicas importantes. A primeira, gente, tá aqui falando dos comentários ainda melhores. É esse coraçãozinho muito chique, eu amei. Eu não sei se no canal de vocês já foi atualizado, mas aqui, olha, fica o rosto da gente, né? Do perfil, e aqui fica um coração. Quando você gosta muito de um comentário, você pode ou dar só o like, ou você, se gostou muito, você pode dar o coraçãozinho no comentário. Isso é muito bacana, ajuda a gente a interagir mais ainda com as pessoas que estão gostando do nosso conteúdo. Então, a primeira é isso daqui. Aí, tá aqui, explica tudinho. Eu até abri aqui, falando mais sobre... Tem aqui falando aqui as células finais, que falam sobre tudo. Tudo aqui tem mais. Olha, tem como abrir e saiba mais, tá vendo? Tem mais coisas aqui, eu vou estudar a fundo agora. A segunda diquinha legal, essa aqui é maravilhosa. Gente, eu nunca soube fazer aqueles finais. Sabe quando termina o vídeo e você pede a pessoa ir num vídeo anterior, no próximo, sei lá, e deixa aquele quadradinho, uma tela de notebook ou de um celular? Eu não sabia fazer isso, eu não sei fazer, né? Aí, agora, isso aqui é muito bacana, que nem precisa de aprender a fazer isso. Por quê? Agora tem as telas finais, gente. Essas telas finais é pra você colocar. E o massa dela, tá vendo aqui? Aqui tá, no caso, o vídeo da pessoa. E aqui tem dois vídeos aqui do lado. Se você clica no vídeo e você consegue passar pra outro vídeo, tá vendo? Dá pra você divulgar dois vídeos anteriores seus. Ou seja, algum vídeo que já passa, você queria ressaltar ele no vídeo atual. Muito bacana. Eu tenho que voltar nos meus vídeos e fazer isso aqui, telas finais. Muito massa. Ajuda muito a divulgar aquele vídeo que você fez, que é muito bacana, mas tá lá no início do seu canal. E como é que você faz? Você fica mandando o link, é ruim, né? E aqui dá pra você colocar em qualquer vídeo seu. Se vocês tiverem dúvidas, gente, eu vou aprender mais aqui e faço um vídeo pra vocês. Se esse vídeo que eu tô fazendo agora de dicas chegar a 100 likes, quando ele chegar a 100 likes, eu faço um outro explicando cada uma dessas coisas pra vocês. Ou eu pego mais aqui as telas finais, tá? Que isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas dá pra fazer sim. Aqui, ó, cinto de criação. Todos os recursos em um só lugar. Muito legal também aqui, gente. Ajuda muito essas dicas, tá? Por isso que eu não tô mexendo com o Network, porque só aqui no Google mesmo, no Google, no YouTube, eu acho muitas informações. Aqui, a quarta aqui, ó, fique por dentro das novidades do Content ID. Muitas dicas aqui, depois de dar uma olhadinha já também sobre monetização, reivindicação e tal. Muito bacana. Se chegou pra vocês o e-mail de vocês, corre lá e vai aprender. Tem dúvida e não tá entendendo? Se quiser que eu faça explicando, dê e explica pra vocês, tá? Aqui, receba ajuda sempre que precisar. Nossa, que é muito legal também, porque eles dão várias ajudas. Tem esse vídeo aqui pra assistir também, olha, eu vou daqui a pouco. E tem muita coisa, gente. Então, assim, a pessoa, ela não aprende só se ela não quiser, tá? Pra fazer sucesso, pra poder ter um bom conteúdo, tem que estudar. Não adianta só jogar um vídeo e achar que é só assim, não. Tem que aprender as coisas que estão aí pra gente aprender. Então, a pessoa que não abrir pro novo e não quiser aprender, vai ser difícil ter sucesso, porque a cada dia o YouTube tá inovando mais e mais. E a gente tem que estudar e tem que aprender. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Já sabem, né? Se quiserem, deixem no comentário que querem que eu faça vídeo explicativo e outras dicas mais também, tá? Como que aconteceu pra eu chegar a quase 7 mil inscritos, o que que eu fiz, quais dicas que eu tenho pra dar. Aí eu misturo essas aqui, tá? As mais interessantes. Que a mais interessante de todas aqui, pra mim, é essa daqui, olha. Mesmo na tela as finais, porque ajuda muito a gente, tá? Então, ajuda aí no like, tá? Muita gente assiste, gente, mas o pessoal esquece de dar like. Dá uma paradinha aí, por favor. Aperta o like aí pra mim, porque o like ajuda a ranquear o vídeo, ajuda o YouTube a perceber que vocês estão gostando do conteúdo. Eu tenho vídeo, gente, que tem mais de mil visualizações. Tem muitos comentários, mas os likes mesmo tem pouquinho. Então, ajuda aí, aperte o like pra ajudar, pra eu ficar feliz e fazer mais conteúdo pra vocês, ensinando vocês também, tá? Um beijão, até o próximo vídeo e tchau, tchau!